Vamos lá, gente, seguir aqui o nosso programa. A gente vai começar agora com um assunto para chamar a atenção da população que gosta de passear, frequenta praia, frequenta rios aqui no nosso estado de Sergipe. Me acompanha nessa câmera aqui, por favor. Eu vou pedir para a nossa equipe técnica colocar aqui no telão do Cidade Alerta Sergipe essa imagem, a foto do Kelvin. O Kelvin é um rapaz de 23 anos. Ele mora no interior do estado de Sergipe. Costuma nadar no rio Sergipe, tá? Em Pedra Branca, nesse final de semana, na sexta-feira, a maré estava bem baixa. Aí o que o Kelvin fez? Ele atravessou de um lado a outro, tá? Atravessou o rio com a maré baixa. Depois ele passou o dia lá, na sexta-feira, do outro lado do rio, acho que na cidade de Maruim, se não me engano, em Maruim. E logo em seguida, mais tarde, quando o tempo passou, a maré encheu. Aí o que foi que esse jovem fez? Ele atravessou o rio de novo. Aliás, tentou atravessar o rio Sergipe com a maré cheia. Resultado? Ele não teve força, tá? Para nadar por causa da correnteza, que estava muito forte. Qual foi o resultado disso? O Kelvin, de 23 anos, morreu afogado. Inclusive, o corpo de bombeiros foi acionado. Começaram as buscas. Buscas essas que demoraram mais de 10 horas. O corpo deste jovem aqui só foi localizado na manhã seguinte, de sábado. Você vai acompanhar agora, aqui na tela do Cidade Alerta Sergipe, o relato de um dos bombeiros que participaram do resgate do corpo do Kelvin. Põe no ar. Rapaz, ele estava em Pedra Branca, no povoado Bom Jesus, e queria atravessar para Maruim. Quando ele veio, a maré estava seca, então ele atravessou caminhando. Quando retornou, a maré já estava cheia, então o colega atravessou, quando olhou, ele havia sumido. Então, isso ocorreu na sexta-feira. Nossa equipe passou o dia todo, sábado, procurando, e infelizmente achamos o rapaz em óbito. Infelizmente, mais um caso registrado de afogamento no estado de Sergipe. Então, vamos lá.